Olá, amigos e amigas do canal! Agora, vamos à nossa carreira 33. No vídeo anterior, nós terminamos com um bloquinho. Agora, vamos virar a nossa cortina, e na carreira 33, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar a laçada, e no ponto alto do ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer outro ponto alto, formando um bloquinho. Quatro pontos altos, um bloquinho, sete pontos altos, dois bloquinhos, um bloco duplo, um bloco duplo, um lacê, um bloco duplo, um bloquinho, quatro pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, dez pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, quatro bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, sete pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, dois bloquinhos, quatro pontos altos, e, por último, um bloquinho, terminamos a nossa carreira 33. Espero que tenham gostado, se gostou, dá o seu joinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.